Manos, eu recupero a Skyfire, o impio tá aí na descrição, manos, então é isso, fica com o vídeo Música Hoje o clima tá blue, raja alugada, verde do bom e as dores assanhadas, hoje o clima tá blue E aí manos, hoje tem vídeo pra vocês, manos, mais um vídeo, o vídeo é de aqui, um love muito foda mesmo, manos Então manos, aqui é o spawn, então mano, quando você entrar aqui, né, aqui vai ter a área de vocês colocar os kits, né, mano O meu tem esse tanto de kit, então eu coloquei aí, né, mano, o tanto de negócio pra colocar as slappers com kit, né, mano E você vindo pra cá, mano, vai ter tipo umas escadinhas, né, mano, pra você descer aqui e ir pra aqui embaixo do lobo aqui, né Aqui, mano, a gente vai pra casa, né, mano, que a gente fez mais pra decoração, mas ficou bem legalzinha mesmo, né, mano É, entrando aqui, não vai ter nada demais, né, mano Aqui tem, aqui antes você pode colocar o top vitória, né, do sacerdote, as vitórias das pessoas Aqui atrás tem nada, não tem nada demais, né, mano Mas o lobo tá bem legalzinha mesmo, né, mano Aqui é onde que coloca as placas, né, mano Ficou muito legal mesmo, né, mano Eu espero que vocês gostem Então já vai deixando o like, né, mano Vai arregaçar a meta de like desse vídeo, né, mano Então é isso, mano, falou Falou